Com o tempo, a gente foi entendendo esse universo, né? A música, ela entra direto no coração das pessoas, marca gerações, e gozado, nos dias de hoje, a gente trabalha com o Pedro e com o Ricardo, e eles chegam e falam, ó, a gente curtia vocês. Várias pessoas falam, meu, eu curto o som de vocês desde pequenininha. E a gente não se sente, não por algum bloqueio ou preconceito, parece que a música não deixa a gente envelhecer. E você tá com essa rapaziada aqui o tempo todo brincando. Qualquer coisinha, por exemplo, você falou, senhor Evandro, pode esperar que vai ser o ano inteiro os caras falando, alô, vovô, alô, não sei o quê. Então, e... Mas, Evandro, você não pode abrir a boca aqui que todo mundo ri, né? Você é o mais brincalhão da turminha. Ah, eu não posso falar. Ele tem uma pendência pro talento de humor. Pendência não. Quem tem pendência deve, é pendência. Não é dita isso, tá? Alô, pendência. Sou eu, o seu, e dou lá. Eu não quis falar tendência porque ele é pendente a ser humorista, entendeu? Ele está devendo isso pra gente. Por isso que eu falei, é uma pendência. Porque ele deve, ele deve pra mim. Porque o dia que ele parar de ser músico, ele vai fazer humor, gente. E vocês sentem nos meus olhos como é gostoso conversar com vocês, né? Muito bom. Agora eu fiquei pensando, será que não rola um ciúminho? Por exemplo, Evandro, você começa de... com o male. O Pedrinho não fica... O que é que aqueles dois estão conversando, dando risada à minha cara? Não é ciúme. Não rola. Risada, não. Desconfiança. Desconfiança. Já, um olhar. Desconfiança. É mesmo, Vipolho. E a arma? E tem o cara, Evandro. Opa.